Os melhores filmes de 2022, segundo a minha opinião mesmo, porque eu vi muitos filmes esse ano e tô sempre trazendo dicas do que assistir aqui no meu perfil. Em oitavo lugar, o tão aguardado e satisfatório Pânico 5 veio pra reviver uma das sagas mais clássicas do terror, mantendo as características divertidas que homenageiam o gênero e apresentando uma nova perspectiva para os filmes futuros. Em sétimo lugar, Não Não Olhe é o mais recente filme do diretor Jordan Peele, o mesmo diretor de Corra e Nós. O que eu posso dizer sobre esse filme é pra você se preparar pra ver algo bem diferente do que você espera, um dos filmes mais curiosos do ano. Do mesmo diretor do aclamado A Bruxa, o sexto lugar vai para O Homem do Norte, um conto nórdico sombrio com excelentes atuações e uma fotografia de tirar o fôlego, uma grande obra pra quem quer mais do que somente ação em um filme sobre vikings. Em quinto lugar, um dos filmes mais malucos do ano, se não o mais maluco. Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo é uma experiência que vai te fazer refletir sobre tudo e mais um pouco, com muita ação, kung fu e comédia nonsense. Continua na parte 2, entra aqui no meu perfil.